Olá pessoal, seja bem-vindo ao Fale Tudo. Você sabia que existe um local muito misterioso aqui no planeta, onde acontecem várias coisas misteriosas, localizadas no Atlântico Norte? Pode ter relação com a teoria da conspiração, mas as conexões entre a Ilha da Bermuda, Porto Rico e Flórida desenham um triângulo, mais conhecido por muitos como Triângulo das Bermudas. Sendo um assunto muito relevante há muito tempo até os dias atuais por vários astrônomos, cientistas e todos os outros pesquisadores sobre o motivo que leva ao desaparecimento de mais de 200 aeronaves e mais de 2 mil navios misteriosamente nesse local. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E vamos começar! A distância do triângulo que liga a Ilha da Bermuda, Porto Rico e Flórida tende a aproximadamente de 1 milhão até 4 milhões de quilômetros quadrados. Essa variação ocorre em virtude de fatores físicos, químicos, climáticos, geográficos e geofísicos da região, que influenciam decisivamente no cálculo de sua área, situado no Oceano Atlântico, entre as Ilhas das Bermudas, Porto Rico, Flórida e as Bahamas. A região tornou-se como palco de diversos desaparecimentos de aviões, barcos, cargueiros e navios, para os quais se popularizaram as explicações extrafísicas e sobrenaturais. Existem possíveis explicações para estes fenômenos, que são os distúrbios que esta região passa, no campo magnético terrestre. Os primeiros relatos mais sistemáticos começaram a ocorrer entre 1945 e 1950. Alguns traçam o mistério até de Cristóvão Colombo, que foi nas grandes navegações, nos séculos XV e XVI. Os navios que viajavam da Europa para as Américas passaram continuamente por essas áreas para aproveitar os ventos da corrente do Golfo. Depois, com o desenvolvimento das máquinas a vapor e dos barcos com motores de combustão interna, grande parte do tráfego do Atlântico Norte já não passava mais por esta área. A corrente do Golfo, uma região com clima instável, muito conhecida por seus furacões, também passa pelo Triângulo ao sair do Mar do Caribe. A combinação de um intenso tráfego marítimo e o clima instável pode ter feito com que alguns barcos entrassem em tempestades e se perdessem sem deixar pistas, principalmente antes do desenvolvimento das telecomunicações, do radar e dos satélites no final do século XX. O primeiro registro histórico documentado foi em 1950 por Ev W. Jones, jornalista da Socele Press, que escreveu algumas matérias sobre o desaparecimento de barcos no Triângulo. Jones disse que os desaparecimentos dos barcos, aviões e pequenos botes eram muito misteriosos. Desse modo, ele deu o nome desta área de Triângulo do Diabo. Em 1952, GeodX End afirmou em seu artigo da revista Do Destino que nesta área aconteciam coisas muito estranhas, como desaparecimentos marítimos e aéreos. Em 1964, o escritor sancionalista Vicente Guedes criou o termo Triângulo das Bermudas em seu artigo da revista Orgis, nome que foi colocado nesse local. Um ano depois, publicou o livro Horizontes Invisíveis, os verdadeiros mistérios do mar, onde inclui um capítulo chamado O Mortal Triângulo das Bermudas. Em 1974, o mistério tornou-se mito, através de Charles Belletis e o livro do Triângulo das Bermudas, no qual pegou alguns textos de Guedes e explicou alguns casos de desaparecimentos misturados com falsidades e flagrantes invenções. Foi depois da publicação deste livro que os eventos foram conhecidos através da imprensa de uma forma mais abrangente. Após acharem a cabeça de um homem no mar, todos afirmaram que havia coisas sobrenaturais. Existem algumas possíveis explicações para esse local, como anomalias no campo magnético da Terra, teoria conspiratória forjada para desenvolver reações no mundo da Guerra Fria, formação hexagonal das nuvens, redemoinhos gigantes, fluxo de bolha de gases das profundas que fazem a água ficar mais leve, causando o afundamento dos navios ao passar. O caso do avião Beekraft Bonanza. No dia 4 de 12 de 1970, um jovem piloto de 20 anos, Bruce Gerd, deslocou da ilha de Andro em Bahamas para o noroeste da Flórida. No avião ainda estava seu pai e o sócio. Durante a viagem que duraria 90 minutos, ele passou por duas nuvens escuras, quase pretas, cheias de raios e ventos, mas sem chuva. A segunda e maior, que ele acreditava ser a mesma, mas que havia se expandido, ainda foi se fechando em torno do avião. Os aparelhos estavam em punho, a turbulência era forte, mas Bruce conseguiu com muita dificuldade, sair daquilo que seria sua prisão e fim drástico. Quando deu por ser, estava em Miami, e apenas 47 minutos havia se passado. O tanque do avião estava quase cheio. Bruce não entendeu o que havia acontecido ali, e muitos acreditavam até hoje, que ele atravessou uma passagem, dando um salto no tempo. Bruce chamou o evento de nuvem de energia. Segundo a NASA, o campo magnético terrestre, tem um ponto fraco, dando o tamanho dos Estados Unidos, que se localiza sobre a América do Sul, e o sul do Oceano Atlântico. Esta irregularidade, conhecida como anomalia do Atlântico Sul, localizada no ponto, onde o campo magnético do planeta é mais fraco, os pesquisadores da NASA, garantiram que, os satélites quando passam por essa anomalia, são bombardeados com radiação mais intensa, do que em qualquer outro lugar em órbita. Isso significa que as partículas dos raios cósmicos solares, não são retidas no Triângulo das Bermudas, da mesma forma em que em outras partes do planeta. Como resultado, os raios solares se aproximam até 200 km da superfície da Terra. John Tarduno, professor geofísico da Universidade de Rochester, explicou o fenômeno, dizendo que, naquela região, a menor intensidade do campo geomagnético, acaba causando uma maior vulnerabilidade dos satélites. As partículas energéticas, a ponto de poder causar danos, à espaçonave, ao passar pela área. Os satélites que passam pelo Triângulo das Bermudas, sofrerão maiores quantidades de radiação, a ponto de ocorrerem danos, devido a uma descarga, ao arco elétrico. E esse é o mistério do Triângulo das Bermudas. E esse é o mistério do Triângulo das Bermudas.